Desiderata. Caminha tranquilo entre o ruído e a pressa e pensa na paz que podes encontrar no silêncio. E na medida do possível, sem que te curves, relaciona-te bem com todos. Expõe tuas ideias de maneira clara e serena e principalmente ouve com atenção, pois mesmo o apático e o ignorante têm o que contar. Evita os espalhafatosos e agressivos, visto que são um cansaço para a mente. Se te comparas aos demais, te tornarás vaidoso e amargurado. Desfruta de teus planos e de teus feitos e conserva o interesse por tua profissão, por mais humilde que seja, pois ela é um tesouro que não se desgasta com as oscilações da vida. Seca o teloso em teus negócios, neste mundo cheio de ciladas, sem deixar, no entanto, que esse cuidado te segue para as virtudes que existem. Há muitas pessoas que se esforçam por ideias nobres e a vida está cheia de heroísmo. Se autêntico, não simulize afeto, nem seja cínico no amor, pois entre a aridez e o desengano, ele é perene como a relva do campo. Aceita com sabedoria os conselhos do tempo e fica resignado com a juventude que já passou. Cultiva a firmeza de caráter para te protegeres contra os infortúnios da vida e não deixes que a imaginação aumente a tua angústia. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão e, mesmo sob rígida disciplina, se complacente contigo. Tu és uma criatura do universo e, assim como as plantas e as estrelas, tens direito a existir. E fique isso, evidente ou não, para ti, o universo, indiscutivelmente, caminha como deve. Portanto, fica em paz com Deus, qualquer que seja o conceito que tenhas dele e, quaisquer que sejam tuas tarefas e aspirações, conserva a paz de tua alma na turbulenta confusão da vida. Apesar das falsidades, agruras e sonhos desfeitos, o mundo, mesmo assim, continua belo. Sê cauteloso, pois, e esforça-te por ser feliz. Sê cauteloso, pois,